Galera, Alan Wake 2 é um dos grandes lançamentos pra segunda metade de 2023. E é por conta disso também que eu trouxe uma gameplay completa do primeiro game do Alan Wake aqui pra vocês no canal recentemente. Vocês podem assistir no cardzinho aqui em cima. Mas nesse vídeo aqui de hoje a gente tem em mãos a primeira gameplay que rolou lá na Gamescom. Uma demo básica, é curta, mas a gente vai ter uma ideia de como tá a gameplay do Alan, que é algo que a gente não viu ainda. A gente já tinha visto um trailer com a gameplay da saga, que é uma segunda personagem principal do jogo. E a gente vai dar uma olhada em tudo isso nesse vídeo aqui de hoje. Então já deixe seu like aí que é muito importante pra apoiar todo o conteúdo que a gente faz aqui. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, galera. Seja muito bem-vindo. A gente faz conteúdo diário aqui de games e espero que vocês curtam. E agora vamos diretamente para o trailer de gameplay. Trailer de gameplay não, a gameplay da demo que rolou lá na Gamescom. Bora lá. Caraca. O Ray Tracing vai pegar pesado nesse game, né? Nessa ambientação aí urbana, com luzes e tudo mais. Acredita-se, né, galera, que vai se passar em Nova York por conta da história do primeiro game também, tá? Já deu pra ver bastante a diferença desse segundo game aí pro primeiro, né, mano? O primeiro... Ele é bem datado hoje em dia, inclusive. Lanterninha em mãos. O HUD tá padrão ali, né? Ah, e lembrando, eu tô tirando esse vídeo aqui, essa gameplay de demo do Infant Terrible. Vou tá deixando o link na descrição pra vocês irem lá e deixarem um like também. E se inscreverem caso vocês queiram. Que isso, mano? É a varinha mágica do Alan, velho. Que isso, velho. As sombras foram embora ou simplesmente saíram da nossa vista. Metrô, caldeira. Nossa, cara. Ah, tem um HUD ali apontando pra onde ele tem que usar a varinha mágica, velho. Será que é uma espécie do The Clicker esse negócio aí? Curioso, né? O HUD que eu falei que mostra aqui, ó. Mostra a direção que a gente vai ter que utilizar a varinha mágica. É uma estátua com um globo em cima, né? Curioso, velho. Agora eu não entendi o que acontece a seguir aqui, ó. Ele abre um menu. E nesse menu tem... Initiation. Iniciação. Draft 1. Meu desenho. Tá, mas... Cara, que bagulho bizarro, mano. Algo assustador aconteceu aqui. Aí tem aqui... Como se fossem três coisas que tá... Nossa, cara. É muito esquisito, velho. Agente do FBI desaparecida. O culto do assassino e... Aqui eu não consigo ler o que tá escrito, velho. Tem as paradas na frente. Ah, aqui, ó. Torchbearers. Os seguradores, os possuidores de tochas. Sei lá, algo nesse sentido. O caminho à frente. Sobre os túneis... De uma grande carcaça queimada. Bom, vamos seguir então aqui, né? O trem descarrilhado aí. A carcaça seria mais ou menos isso. Os corpos queimados aí, velho. Caralho, mano. Cara, a ambientação desse jogo... Ele tá muito realmente survival horror, né? O survival horror do primeiro game praticamente era inexistente. Era a ação o tempo inteiro. Aí você pegava, dava uma de GTA, saia atropelando os monstros. Nada disso era real. Olha ele falando aqui. Olha ele ouvindo as pessoas queimando, cara. Tipo, marcas de arranhão ali, de mãos, né? A mesa do escritório dele é igual a mesa da cabana, cara. O que que tá acontecendo nesse game, velho? O mesmo quadro que a gente viu ali, né? Do menu. Cara, é como se fosse uma viagem rápida aí, né? Agora ele escolheu o ritual de invocação. É tipo uma viagem rápida, mas tipo, você tela pra uma missão. As sombras. As sombras. As sombras. Curioso. Tomou uma, hein? Seis disparos no corpo pra derrotar, velho. Mais forte, hein, os inimigos. Tá, entrou no lugar com luz. Tá safe. Algo que eu tô notando aqui também, galera, é que a bateria da lanterna, ela não tá recarregando quando você para de usar ela, velho. E ali no metrô, né? Dentro do trem, apareceu que ia ter que usar a varinha mágica de novo também. Isso é uma floresta? É que o cara também, o maluco postou a gameplay da demo picotada, né? Então a gente não tem uma sequência real aqui do que aconteceu. Ó, tarde da noite, iniciação 1. Aqui seria o início do jogo, daquele ato que a gente viu no menu ali. O apresentador ali, ator que fez o marciano, né? Caçador de Marte. Na Supergirl, na série da Supergirl. Na Supergirl. Maluco isso aqui é essa transição, pra um live-action, né, mano? E dá um contexto legal, porque... né, um escritor escreve coisas que se tornam reais, daí tem toda essa mistura de realidade aí também. Não? Quem é isso? Vamos láboxen. Tem espias, tudo bem, Tem espiões em todo lugar e sombras. Um sentimento de déjà vu veio até mim. Eu já tive essa conversa antes? Agora, preciso que você escute cuidadosamente. Eu conheço você? Eu conheço você de algum lugar. Não se preocupe, eu estou com você. Está cortando a ligação, fica difícil de entender. Estou perdendo você. Olá, olá. Bravo, hein? Tá, e ali aparece Subway Pass. Deve ser realmente do início do jogo. Daí a gente vai para a parte do metrô que a gente foi ali no início desse vídeo. Está picotado e está fora de ordem aqui as paradas. Eu acredito, galera. A não ser que realmente tenha essa parada do déjà vu que ele comentou. Tem a sensação de que já aconteceu isso antes. Aí pode ser que você voltou no tempo. Está ligado? Confuso. Mas aqui a gente tem a gameplay da saga. A gente está aqui, provavelmente, na delegacia, né? Ou seria a casa dela, mas eu chutaria mais que seja a delegacia. Ela é uma agente do FBI ou uma policial, galera. A gente não sabe bem direitinho ainda. Nossa, assustador, velho. Olha. Ela meio que continuou a história ali e tal. Agente do FBI. Tá, então pelo casaco é isso mesmo. Aqui, galera. Essa é a gameplay. A primeira que foi mostrada do Alan Wake 2, tá? Eu vou assistir ela com vocês aqui de novo. Já trouxe no canal um vídeo que eu fiz o resumo da Summer Game Fest. Mostrando trechos dessa gameplay e comentando um pouco sobre o game também. Mas a gente já assiste aqui agora analisando também um pouco, né? Já na vibe, Alan Wake 1 aqui também, né? Com floresta e tudo mais. O Alan Wake 1... Mano, praticamente o jogo inteiro é numa floresta, tá ligado? Tá bem bonito o gráfico, né? Essa chuva tá legal também. Nossa, mas a ambientação, ela tá muito mais assustadora que o primeiro game, cara. Nossa! Tá brabo demais esse jogo aqui. Tô muito ansioso, viu? A Remedy tá fazendo um ótimo trabalho nele. Eu só espero que a gente tenha um desfecho na história, tá ligado? Olha, ela tá em Bright Falls, galera. Ela tá em Bright Falls. Acabei de ver aqui no cartaz. Bright Falls, Deer Fest, a festa do viado. Lembra da festa do viado? É, pessoal. Agora, o que aconteceu com o Bright Falls também? Jesus amado! Preciso utilizar a lanterna antes. Olha só. Pra tirar a sombra do adversário, do inimigo, ela usou uma carga da lanterna ali embaixo. Então, ela não é uma lanterna sequente, igual a gente viu no primeiro game, né? Que você tinha que apontar ela e ela ia gastando a bateria até você realmente acertar e tudo mais. Aqui você realmente gasta uma carga pra tirar a sombra do adversário. Possivelmente adversários mais poderosos. Cara, vai precisar de mais cargas ainda. Nossa, o cara tem um talismã ali também de triângulos no peito. O impacto dos disparos, velho. Pode disparo rápido. Nossa, velho. Que isso. E ela utilizou outra carga de lanterna. Deixa eu notar em que ponto que ela utiliza. Desviou. Bonito, legal, né? A desviada. Agora, ó. Ah, dá pra atordoar o adversário. Na hora que ela atordou ali, inclusive atordoando, dá pra fazer os disparos rápidos. E deve ter menos precisão também. Massa demais, velho. Ó, Cauldron Lake. Deu pra ver ali em cima, né? Eu não tinha reparado antes. Ó. Cauldron Lake. Loja geral, né? De serviços gerais. Padaria. Equipamentos. Esse tipo de coisa. Tem algo pra pegar ali, ó. Caixinha médica. E uma arma nova também. Dá pra explorar ali também outra paradinha. Tira a sombra do negócio. E aí tem aí um coração tatuado. Ela tá investigando um caso, né, pessoal? Ó, eu sabia que estaria aqui. Assim como eu sonhei. Assim como eu vi no meu sonho. É, pessoal. Tá brabo demais o Alan Wake 2. Isso com certeza, né? E, cara, o Ray Tracing vai comer solto naquela área da cidade. Com certeza as luzes ali no período da noite, ainda com chuva. Cara, vai ser lindo de ver. Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo aqui, analisando essa gameplay aqui do Alan Wake 2, deixem um like aí e se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser ajudar ainda mais aqui no canal, você pode virar membro do canal. Virando membro, você tem acesso a algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo. E, galera, uma coisa que eu tenho que dizer. Não entendi bulhufas daquela parte de viagem rápida com a varinha mágica. Tipo, a gente vai ter que jogar pra ver, cara. Deu pra entender que realmente você é tipo meio que vaga entre mundos ali, mas... Qual é o sentido da coisa no final das contas? É muito curioso, velho. Tô ansioso, tô ansioso. Tô ansioso, galera. E se você ainda não viu a gameplay do Alan Wake 1, o cardzinho vai estar aqui em cima no cantinho pra vocês assistirem. E eu vou jogar também a DLC. Eu não joguei as DLCs ainda, vou estar trazendo gameplay aí nos próximos dias também, beleza? Eu vou indo nessa, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço. E até mais.